Música Música Flex and the all stick. Passei pra trás, fecha devagar. Esse devagar é pra vocês abrirem a rotação da perna, bem and the all, pra poder fechar na primeira novamente. Plié atrás, flex e estica, passagem pra frente, abre o pezinho e o joelhinho, fechou a primeira. Aí nós vamos fazer dois taliés de chassê. Então ó, a gente vai fazer assim ó, plié, arrasta ó, chassê não muito longe, tá? Essa segunda não pode ser muito aberta ó, no plié, calcanhar plantadinho no chão, já transfere esticando o outro pé, fecha, Plié, chassê e volta, um pra direita e um pra esquerda, tá? Depois nós vamos fazer ainda, plié, ao lado, flex, estica, flex, estica e fecha lento, pode debrar, alaceconde lento, puxa bem na lateral, volta já procurando a mãozinha, alangeia, fechou. Aí repete a esquerda, plié, frente, flex, estica, passa pra trás, fecha devagar. Plié, atrás, flex, estica, passa pra frente, fecha devagar. Plié, chassê, transferiu, fechou. Plié, chassê, transferiu, voltou. Aí nós vamos fazer, plié, ao lado, flex, estica, flex, estica, fecha devagar abrindo também esse andeor e pode debrar, alaceconde, tá bom? Vamos lá então, vou colocar música, já pode ir pro lugar. Vamos lá, primeira, só um minutinho. Peraí. Agora que deu certo. Pronto. Primeiro, prepara, sete, coloca na barra, o plié, frente e flex, estica, abre o andeor na primeira, carrego lá pra trás, fecha devagar, abrindo, plié e vai atrás. E abre o flex, e abre o flex, bem a deor, estica, abre a primeira, leva o calcanhar pra frente, fecha, lento, plié, arrasta ao lado, chassê, transfere, fechei. Fechei, ao lado, um, dois, dois, flex, três, quatro, outra vez, cinco, seis, fecha lento, sem o cordebrar, vamos direto pra esquerda. Plié, e esquerda. Abre o flex, abre o andeor, isso, abre a primeira agora, abre bem o pé, passei, fecha devagar. E plié, arrasta atrás, abre o flex, estica o joelho, arrasta, abre o pezinho na frente, e fecha. Plié, chassê, transfere, e fechei, de novo, plié, arrasta, não muito longe, faz a transferência, vai pro eixo, lado, plié, arrasta, flex, andeor, gente. Pensa calcanhar, andeor, e fecha lento, apoia-se bem na primeira, tira o braço, fecha os dedinhos da mão, e preparatória. Isso, tá bom assim, a gente vai fazer os cordebrar depois no plié. Agora, os pliês, gente, vamos fazer um plié simples, e uma meia ponta com plié, e um grand plié. Aí, a gente vai fazer frente e trás, passado da mesa, mesa reta, Giovana, se esforce, porque sua coluna ainda tá dobrando, não pode, é retinho que nem mesa. E depois, atrás. Na segunda, hoje, nós vamos fazer um plié, uma meia ponta, um grande. Agora, presta atenção, que eu tenho uma coisinha nova aqui. Nós vamos fazer o cordebrar, ó, para a barra, olha pra mãozinha e volta, na segunda. Aí, você vai fazer o mesmo cordebrar com o braço da barra, tá? Mesma coisa, então, você equilibra no pezinho aqui, pra não perder, ó. Chegou lá em cima, eu ainda tô com esse braço aqui, da segunda na segunda. Na hora que eu for fazer a inclinação, que é o suplesse, a gente vai transformar o braço da segunda em alonge, ó. Ele alonga e eu olho em cima daquela mãozinha, ó. Aí, quando eu volto, esse volta por cima, o outro volta na segunda, tá vendo? Um tá na terceira, outro na segunda. E aí, a sua cabeça olha pra mãozinha, até ela colocar na barra, rondejado e quarta. O plié na quarta, vocês já sabem fazer, igual o da primeira, é um demi, um demi com meia ponta, um grand plié, frente e trás. E na quinta também, um demi, uma meia ponta, um grand plié, frente e trás, equilíbrio no final. Tá bom? Vamos lá! Vamos lá! Plié, seis, sete, abri o bracinho e demi plié. Estica, não esquece de abrir em cima, lembra? Calcanhar pra frente na meia ponta, grand plié, olha a barriga solta, Giovana. Encaixa o quadril, puxa a barriguinha. E estica o joelho e vai embora, lá na frente. Isso, Giovana. Olha a curva, não deixa curvar. Agora, cintura pra cima. Puxa. Isso, segunda. E, ó, a barriguinha solta, Giovana. É, põe postura aí, Gi. Pra o plié. Três, quatro. Agora, atenção, vai pra barra primeiro. Dois, e três. Volta, volta. A outra, um, alongei e volta. É difícil esse equilíbrio. E, quarta posição. Vamos, 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 vamos. Não pode demorar. E, é o grande. Plié, cruza mais sua quarta. Iris, tá muito na linha da primeira, na linha da terceira. Isso, avanço. Costinhas retas. Vai embora. Cresce. Puxa a cintura, puxa a cintura, abaixa o ombro, Tati. Isso. Quinta. Demi, plié. Estica, não demora. E meia ponta, só dois tempos. Agora, grompli, abre em cima, em cima, em cima. Demi. Isso. Estica o joelho e vai. Perna firme. Devagar, Giovana, Giovana, música. Cinco. Seis. E voltei. Subiu. Equilíbrio. Pé com pé, vira os dedos para os lados. Cruza a quinta posição. Cresce o corpo, abaixa o ombro. Ok, meninas. Outro lado. Já viramos. Esquerda. Não esquece que são dois demis em dois tempos. É rapidinho. Vamos lá. Olha para a mão. Um. Estica. Dois. Meia ponta, três. Volto. Grompli em cima. Barriga, barriga, barriga para dentro. Isso, Giovana. Agora bem melhor. Estica e avança. Passa o braço. Devagar, Gi. Você está levantando muito rápido. Cinco para cima agora. Puxa. E isso, Gi. Esse aí está bom. Pega G. D, B, B. Ai, soltou a barriga. Solta a barriga, Giovana. Cuida da postura. Grompli. Abre o joelhinho. Abre o joelhinho. Ju, ju, joelho. E para a barra. Já vou no dois. E já volto. Três. Abriu segunda. Olhei para a outra. Vem para o lado. Alongei. E voltei para a barra. Ronde. Demi plié. Na linha da terceira. Isso. No meio do outro pé. Está muito aberto o pé de trás, Tati. Daí você não consegue mesmo abrir o da frente. Tá? É o da frente que tem que abrir. E um. E um. Frente. Dois. Três. Quatro. Agora. Cresce primeiro. E depois vai, vai, vai. Explora isso aí. Voltei. Quinta. E abre o joelhinho. Não desce tanto. Só abre. Abre. Isso. Agora sim é valendo. Agora. Agora o brilho. Abre o joelho, Tati. Abre. Três. Quatro. E olhei para a mão. Passa o braço. Lento para subir. Isso, Gi. Agora a cabecinha virada. Fecha a costela para voltar. Subiu. Cruza bem o pezinho. Ponto com ponta. Vira os dedos para o lado. Gi, sua perna não está esticada. Estica esse joelho aí, garotinha. Não esquece. Perna de bailarina esticada. Desceu. Cuidado quando fizer esses equilíbrios, porque as nossas pernas têm que estar super esticadas. Nesse momento da aula é o momento de fazer isso. De esticar tudo para a gente começar já super bem. Porque já vamos fazer o Tandir, não é isso? Então, a perna não pode estar assim, molenda. Já começou a aula, a gente está forte. Então, nós vamos fazer assim, ó. O Tandir. Sete, oito. Vamos fazer. Frente. Nós vamos lá para a quarta posição, plié. Não esquece que o plié é feito no joelho de trás. Tá? Porque vocês vão em cima do da frente e fica todo mundo andedando. Se o de trás não abre, o da frente fica andedando. Também. Então, não adianta nada. Agora, Tatiane. Cuida, minha filha. Para você não fazer a quarta posição assim, ó. Vou aqui mais para você enxergar, ó. Ó. Estou aqui. Aí faz a quarta com esse pé de trás muito andeor. E aí o da frente não aguenta. Porque daí tudo seu está puxando para lá. Daí o da frente vira para lá também. Entendeu? A gente está andando e ora sim, no máximo é o reto. E aí a outra que tem que acompanhar, tá vendo? Da frente é que tem que ficar reta igual a de trás. O lugar de cruzar essa quarta posição é no meio do seu pé, no início da aula. Porque a quarta posição, ela é tão cruzada quanto a quinta posição. Ó. Faz de conta que a minha mão é meu pé, ó. A quarta posição, ela é assim, ó. Ela também cobre o pé. Só que agora no começo da aula, a gente com o nosso quadril brasileiro, né? A gente ainda não tem tanto andeor, ainda é difícil fazer isso. Então a gente aceita no início da aula que a quarta posição venha de uma linha de terceira. Metade do pé. Agora o que não pode ficar com a quarta assim, não, ó. Que isso aqui não é terceira. É aqui, ó. No meio do pé, tá? E os dois tem que estar abertos. Mas não exageradamente aberto. Porque se você exagera, daí a outra não vai conseguir ficar de frente. Tá? Então cuidado com a perna de trás. Então, ó. Quando formarmos a quarta, formam a quarta correta. Ok? Isso vem do andeor de cima e tem que puxar o abdômen. Porque o abdômen solta, o bumbum arrebita e embaixo fica tudo andedando. Tá? Então é todo mundo pensando em tudo. Tô na quinta. Frente, plié na quarta. Estica, plié na quarta. Estica, plié na quarta. Não é talonê, é plié, ó. Na quarta mesmo. Estica, fechei. Ao lado braço, soltei a barra. Segunda, braço, fechei. Para fora, passa na primeira. Para fora, passo na primeira. E vamos atrás, ó. Um, olha agora, hein. Os dois. Abre os dois joelhinhos. Volta no eixo, volta para a quarta. Três vezes. Volta para a quarta. Estica, fechei. Ao lado, sem barra. Estica, fechei. Arrasta, fechei. Arrasta, fechei. Segunda parte. Frente, fecha. Dois, para dentro. Lado, fecha. Dois, para dentro. Atrás, fecha. Dois, cruza bem. Dentro, talonê para dentro. Fecha na frente, talonê. Fecha atrás e começa atrás. Um para fora, dois para dentro. Nas três direções. E dois talonês ao lado, tá? Vamos lá para o tandinho, então. Vamos lá. Rápido na segunda parte, tá? Vamos lá. Quinta. Sete e oito. Rápido na frente. Rápido na frente. Quarto, plie. Estica. Quarto, plie. Cabeça. Três vezes. Quarto. Estica. E fechou. Ao lado, solta a barra. Estica. Fechou. Para fora. Andeora, andeora o calcanhar, gente. Calcanhar, venha, vindo. E atrás, olhando a mãozinha. Plie. Abre os dois joelhinhos. Guarda. Estica. Guarda. Estica. E fechou. Ao lado, solta a barra. Estende olhando a mãozinha. E cabeça à frente. Andeora o pezinho. E frente. Fecha. Dois para dentro. Lado. Fecha. Dois para dentro. Atrás. Fecha. Dois para dentro. Talonê. Fecha a frente. Talonê. Fechei. Atrás. E começa. Um fora. Dois dentro. E ao lado. Fecha. Dois dentro. À frente. Andeora o calcanhar. Giovanna. Andeora. Não está. Talonê. Fecha. Talonê. Fecha. Ok. Não segue. Porque a música, ela muda. E aí a gente vai fazer a esquerda agora. Agora, presta atenção. Giovanna. Quando você está fazendo o tandir. Você só está esticando a perna na frente. E a bailarina precisa trabalhar muito além disso. Antes de esticar, tem que fazer o que? Abrir. E você não está abrindo o tandir. Você só está esticando. Então, aí vai ficar um dedão. A vida inteira. Não vai melhorar. Porque você não está pensando. O pé. Aqui. Estou aqui preparado. Na quinta posição. O meu pé. Deixa eu achar uma maneira. Para você ver. O meu pé precisa rodar. Olha aqui o calcanhar da tia. Roda e fecha. Você está fazendo assim. Olha esse pé. Não é assim. Não vai ser bailarina. Entendeu? Precisa rodar a andeora do pé. Antes de abrir. É lá no começo do tandir que a gente roda. Tá bom? Vamos. Esquerda agora. Preparo. Sete. Roda o pezinho. Abre. Vai para a quarta. Estica. Vai de novo. Estica. Vai de novo. Estica. E fecha a quinta. Lado. Solta a barra. Isso. Fechei. Agora. Arrasta a andeora. E fecha. Pensa no andeora. Isso. Tati. Traz. Abre os dois joelhos no plié. Estica. Vai plié. Estica. Vai plié. Estica. E fechou. Ao lado. Soltei. Encaixa o quadril. Isso. E surgiu. Agora. Andeora no pezinho. Ao lado. Segunda parte. Abre o andeora. E fecha. Dois. Não vai para frente junto. É perto da gente. O tandir é alto. Não é longe. Traz. Dois. Olha o talone agora. Vira o calcanhar. E vira o cal... Isso aí, Tati. Só não solta o braço, Tatiana. Abre o braço. Ele está muito fechadinho. Abre a segunda. Um. Fecha. Olha o braço caindo de novo. Frente. Roda o calcanhar. Fecha dois. Isso. E andeora. Fecha. Andeora. Fecha. Aí. Um pouco melhor. Cuidado para que o tandir não vá muito lá na frente, porque daí ele me leva junto lá para frente e eu saio do eixo. Não pode perder o eixo. E a quarta posição, gente, olha aqui para mim. Ela tem... Você tem que fazer uma transferência de eixo quando você faz ela. Não é talonê. Talonê não transfere eixo. Mas quarta posição. Clié transfere. Essa é a diferença, ó. Eu estou aqui e vou fazer assim virado para lá. Eu faço isso. Eu estou na minha perna de base. Quando eu faço o clié, eu venho para o meio. Daí eu tenho que voltar para a base. Ou seja, eu estou fazendo várias transferências de eixo. Só não é tanlê porque você não passa para o outro lado. Mas você tem que fazer, ó. D-H-G, estou com peso na minha base. No plié eu vou no meio. Depois eu volto para a base. Depois eu volto para o meio. Entende? É uma transferência do eixo da gente. E isso tem que ser visto nesse exercício. Não é um talonê, tá? Bom, agora vamos projetê-lo. Vamos fazer assim, ó. Fora, fecha. Ponte, ponte, fecha. Ao lado, fecha. Ponte, ponte e fecha. Primeira, para dentro. Para dentro, interno da coxa. Interno, interno. E sete, fecha atrás. Começa fora e fechou. Ponte, ponte e fechou. Fora de novo, fechou. Ponte, ponte e fechou. Primeira e primeira, primeiro, 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 fechou. Depois nós vamos fazer assim, ó. Frente, tudo para dentro, hein. Dentro, dentro, dentro. Fica. Traz. Lado de três em três. Fica. Esticando a quinta. Terceira vez. Um, dois, três, fica. Cloche. Fora, fora, fora e fecha. Começa atrás, né. Como se fosse um ancro A, mas não tem o último. Um, dois, três, paro. Um, dois, três, paro. Um, dois, três, paro. Cloche, cloche, cloche e fecha. Tá bom? Assim que é a segunda parte. Vamos lá, então. GT. Força no GT agora, hein. Arrasta bem. Preparou? GT para fora, fechou. Poantê, poantê, fechou. É fora, fechou. Poantê, poantê, fechou. Primeira, primeira, para dentro. Olha o golpe do pé. Pé e pé e pé. Fechou. Atrás, fechou. Poantê, poantê, fechou. Atrás, fechou. Poantê, poantê, fechou. Ao lado. Primeira, estica e vem. Forte o pé, dá um golpe. Atira. 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 E sete. E fechou. Espera a repetição e vamos fazer a outra sequência. Vamos lá. Preparar o braço. Frente, dentro. Lado. Atrás, estica os joelhos. Trás. Lado. Frente, estica os joelhos. Frente. Lado. Atrás. Este, olha o braço. Tatiana. Loja. Loja. Estica, fecha. Atrás. Mexe o corpo. Um, é dentro. Dois, três. Dê uma paradinha. Frente. Lado. Trás. Dá uma paradinha. Atrás. Ao lado. Quando paro, eu cresço. Cloche. Dois, três. Alom e fecho. Isso. Esquerda agora. Preparo. Preparo. É fora. Fechou. Poantê, poantê, fechou. De novo. Arrasta. Isso. Poantê, poantê e fecha. E para dentro na primeira. Estica bem no pé. Dá um golpe com o seu pé. Um golpe. E pé. E pé. E pé. E fecha. Atrás. Vai atrás. Poantê, poantê. Fechou. Fora. Fé cruz atrás, Giovana. Primeira. Primeira. Puxa o calcanhar. Andeal, gente. Olha o golpe do pé. Isso, Tati. Dá um golpe com o pé. E sete. E fechou. Segunda parte. Já prepara o braço. Sete. Oito. Frente e dentro. Lado. E atrás. Cresce. Traz. Lado. Frente. Estica o joelho e cresce. A frente. Ao lado. Estica o joelho e atrás. Fica. Cloche. Fora agora. Fora. Não balança o corpo. Giovana. Só a perninha. É dentro. É dentro. É dentro. Fico aí. Olha o braço. Frente. Não abandona o braço, Tatiane. Fica. E mais uma. E dois. E três. E fico aí. Agora arrasta. E arrasta. E arrasta. E fechou. E a mãozinha termina. Isso. Rondejando. Vamos fazer em quatro tempos. Plié. Frente. Rondejando. E fechou. E agora dois em dois. Ligados. Então um. Leva atrás. Eu já passo de novo na primeira no plié. E leva atrás de novo. Aí você vai fazer. E um. E dois. Esticadinho a um tempo. E três. E quatro. Quarenta e cinco. Esticado mesmo. Dois. Três. Quatro. Começa tudo atrás. Plié em quatro tempos. E dois em dois. Depois um. Dois. Três. Quatro. E um quarenta e cinco em quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Pronto. Primeira parte. Acabou. Agora grão plié. Um. Dois. Abre bem esse joelho. Costa na parede. Três. Quatro. Frente. A titide. Quarenta e cinco. Levanta até o sessenta. Levanta até o noventa. Fechei. Elevé. Soltei a barra. Desceu. Agora ó. O grão plié em quatro. O rondinho a titide é em oito. Presta atenção. Oito. É pra ir devagar em cada coisa. Chegar no noventa graus lá atrás. Esticar e fechar. E o elevé em quatro. Então quatro mais oito mais quatro. Dezesseis. Tá? Aí vem o andedão. O grão plié. Um a titide em oito. E um elevé com equilíbrio na primeira. Vamos lá? Vamos beijar. Seis. Sete. Oito. E quatro. Plié. Calcanhar de gage. E ronde. Fica lá atrás. Agora plié. Um. E levo no dois. De novo. Plié. E levo no dois. Agora chão. Um. E dois. E três. E quatro. E frente. Devagar. Lado. Atrás. Fechei. Andedão. Plié. Trás. Roda e fica. Cabeça fora. Agora e dois. Passa na primeira. Traga o frente. Passa na primeira. Traga na frente. Agora até. E dois. E três. Mais um. Estico atrás. Lentinho. Abre. Rotação andeor. Feche. Grão plié. Olhe as costas. Três. Quatro. Arrasta primeiro. O pé anterior. Vai ao lado. Levanta a coxa. Segura as costinhas. E sete. Estica. Fecha. Eleve. Olhe para a mãozinha. Puxei. Segura aqui. Desceu. Grande. Plié. T. T. Estica. Agora calma. Arrasta. Formei. Atitido. Vem ao lado. Encaixa o quadril. Sobe o pé. Estica no sede. Fechei. Agora olha para a sua mãozinha. Elevei. Vem primeira. Tirou. Segurou. Calcanhar. Empurra a frente. E termina. Postura. Estica os joelhos. Esquerda, gente. Vamos lá. Seis. Sete. E prepare os braços. E plié. Mostra, Anderó. Devagar. Alonga. Atrás. Fica, fica. Passa na primeira. Plié. Fui. Outra vez. Fui. Isso. Agora, Anderó. Abre o calcanhar primeiro, gente. Calcanhar primeiro. Não cruza na frente, Giovanna. Não cruza na frente. Frente. Abre o Anderó ao lado. Leva a coxinha aberta. Fechei. Plié. Tira. Estica o joelho atrás. Tarde. Não tirada. Agora, passa na primeira. Mais um. Agora. Um. E dois. E três. Não cruza na frente. É só lá atrás que tem que cruzar um pouquinho. Estica. Olha o braço caído. Agora. Vamos olhar para a mão. Coluna reta. Abre os joelhos. Isso. Devagar. Formei. Abre. Só a portinha. Só a portinha. Agora, levanta a coxa. Cruza. Estica. Fecha. Elevei. Estende pernas. Estende pernas. Aí, gente. Segue. Grande. Pliei. Pliei. Morrei. Estiquei. E. Trás. Formei. Só vem ao lado. Só vem. Encaixou. Sobe o pezinho agora. Segura alto. Estica mais alto. Isso, Gi. Agora, olha para a mão. Olha, vê. Sobe os joelhos esticados. Calcanhares. Força. Força. Não dê. E desce. Ok, meninas. Agora, a gente vai para o batman fondue. Vamos fazer assim, ó. A preparação. Um, dois, frente três, quatro. Fondue. Dei a mesma onde rodejamos, sete, oito. Aí, eu vou rodar, ó. Um, andeó. Dois, andeó. Três, andeó. E o quatro é suteni, ó. Suteni. Desceu. Aí, abriu. Começa atrás. Um, vai para trás, lento. Fondue. Rondejamos. Ronde enleer. Ronde enleer. Só três. Na terceira, no lugar da quarta, a gente faz um suteni, tá? Suteni. Desceu. Aí, nós vamos fazer uma segunda parte, que provavelmente a música vai acabar e a gente vai ter que fazer na segunda repetição. Não tem problema. Que são... É o estudo dos assambles suteni. Então, nós vamos fazer frente, cabeça na mão. Cuidado para não virar anabeli. Lembra? D'anabeli. Não vamos trazê-la novamente para a nossa aula. Tá? Então, elegância. Só inclina um pouquinho. Olha com os olhos. Assambles suteni. Fechou. Andeó. Depois andedã. Sentur. Agora, nós vamos fazer anturnã. 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 Quando chegar o último anturnã, nós vamos primeiro tirar o sílico de piede atrás, que ele é cruzado, joelho aberto. Braço na primeira, tenta o equilíbrio. Juntei. E agora o agarradinho. Tudo na ponta. Forte. Aperta o bumbum. Soltei. Juntei. Tá bom? Primeiro atrás. Cruzado. Com a de trás. E depois a perna de trabalho. Agarradinho. Soltei. No final, depois dos assambles suteni. Bora, gente. Vai para o meu fondue. Seis. Sete. Preparei. Abre devagar. Frente. Fonde rodou devagar. Agora. Andeó. 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 Suteni. Desceu e abriu. Começa atrás. Cruzadinho. Isso. Fica. Fonde abriu. Cresce o corpo agora. Olha para frente. Roda andedã. Andejame. Andedã. Andedã, Giovanna. Andedã. Suteni. Pode seguir, gente. Assembleia suteni. Fica. Desceu. Atrás. Isso. Andedã. Segura olhando na mão. Mais lento. Fica. Desceu. Agora. Andurnã. Vai. Por fora. Isso. E andedã. Isso. Abre atrás. Na meia ponta. Equilíbrio. Fechou. Outra. Vai, gente. Faltou uma aí. Abre o joelho, né? Giovanna, põe o corpo para frente, faz favor. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. E fecha. Ok. Olha, Giovanna, presta atenção. A gente, para fazer com o de pia, tem que abrir o joelho. Você fica o joelho para frente e fica andedando. Então, não adianta você soltar o equilíbrio. A pose tem que estar correta. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa. A postura da bailarina, a cabeça, nunca faz isso. Por mais que eu esteja pensando, fazendo força. A gente não faz isso. Essa postura é inadequada. A cabeça é sempre erguida. O peito aberto. O queixinho alto. Olhando para cima. Tá bom? Se a postura está errada, gente. Tudo está errado. Tudo. Entende? Então, o exercício foi todo ruim. Simplesmente porque a minha postura não estava certa. A postura não pode ficar errada. Combinado? Agora, vamos para o outro lado, tá? Vamos lá. Esquerda. Repara. Abriu. Devagar. Abre o balãozinho. Frente, frente. Isso. Agora, estica o pé no fondue e roda lento. Começa a alheira, Rond. Corpo para frente, Giovana. Não é olhando na mão, Giovana. Para frente. Isso é uma segunda. Isso. O terninho desceu. Abre. Começa. Isso, Tatiana. Sobe mais seu joelho, Tati. Quando dobra a perninha. Sobe o joelho. Agora, sobe o joelho para fazer Rondajana. Sobe o joelho. Isso. Sobe. Andedã. Andedã é o contrário, né? Fechou. Assembleia sutenia, Andedã. Isso. Iandeó. Pode vir. Isso. Agora. Andurnã. Por fora. Andedã. Por dentro. Aí. Agora atrás. Tirou. Pode ficar. Fica. Fechou. A outra. Está na ponta, Tatiana. E não desce. O exercício era para não descer. Braço. Cabeça. Cruza a quinta. E fecha. Mais ou menos. Está muito cheio de probleminhas. Mas temos que ir para frente. Se não a gente não chega no centro. E daí toda vez fala tudo a mesma coisa. E vocês esquecem tudo. Ó. Só a única coisa que eu vou falar de novo. É quando a gente abre o joelho. No sentido que a minha perna vai para trás. Não que ela vai assim que a Tia está fazendo. Porque ela não vai para trás. Na verdade. Mas a intenção do movimento é Andeó. É para trás. E Andedã. É quando ela vem. Ó. Sentido frente. Sentido frente. Não para trás. Para frente. Entende? Só que para que isso aconteça corretissimamente. O homem. A minha perna ao lado. Eu tenho que estar na segunda. Na segunda verdadeira. Não pode ficar balançando. Ela tem que ficar parada na segunda. A Tatiane faz isso muito para baixo. Entende Tati? O seu joelho quando dobra. Ele desce. E é o contrário. A gente quando dobra o joelho. A intenção da gente. Ó. Vou fazer na diagonal para você enxergar melhor. A intenção do nosso joelho é subir. Ó aqui minha calça. É subir. E não descer. Não é para baixo. É na linha de 45 graus. Então é aqui no meio. O joelho. Ele dobra subindo. Aí dá liberdade para fazer a rodinha da perna. Da parte de baixo. Ó. Andei. Tá vendo? E agora quando eu volto. Ó. Tirei. O joelho sobe. E aí eu consigo trazer a rodinha para frente. Ó. Para frente. Entende? Agora. Ao lado. Ó. Giovana. O meu joelho ele não vai junto. Ó. Ele não faz assim. Não. É parado. Ó. Olha que joelho da tia. Tá vendo? Por isso que dá a impressão que a perna está vindo reta. Nem parece que a gente está fazendo ronde. Mas é porque eu estou segurando a minha perna aqui. Ó. Eu não estou fazendo assim. Ó. É. É só vir e voltar. Só mexe daqui para baixo. Daqui para cima está bem na segunda. Deu para entender isso? Para não ficar muito cheio de erro. Porque isso aí está muito ruim. Agora o frappé. Gente. Vamos fazer assim. Prepara a rodinha. Hoje é duplo. Mas. É tudo esticado. Não vai ter flex. Mas eu não quero que vocês deixem de fazer a batida e nenhum acento. Então eu estou aqui. Eu vou fazer assim. E um. Fica. E dois. Fica. E três. Fica. E quatro. Só que não é porque fica que eu vou fazer. E o mole. Não. É. Já fui. Esperei. Já fui. Esperei. Atrás. Esperei. Ao lado. Esperei. Dois encroas. Quando eu terminar esse encroar. Nós vamos fazer um encroar. Confundir. Relever. Duplo. Ponta. Relever. Lado. Relever. Atrás. Relever. Lado. Relever. E o resto é petit. Na meia ponta. Petit. Trás. Frente. Trás. Frente. Retenir. De novo. E um. E dois. E três. E retenir atrás. E um. Seguido. Seguido. O último. Prende. Retenir em frente. E um. E dois. E três. E prende atrás. Aí o último. São quatro vezes. Na última vez. Prendi atrás. Fiquei. Ó. Segurei atrás. Joelho aberto. O braço estava aqui. Ele vai fazer isso. Cabeça ergueu. Puxa os cotovelos. E tira o equilíbrio. No coup de pied de ria. Tá? Vamos lá então. Frapeiro. Preparou? Sete. Abril. Duplo. Frente. Fica. Lado. Fica. Atrás. Fica. Ao lado. Fica. Outra vez. Fica. Rapidinho no bate. Abre. Fica. E. Taca. Fui. E. Taca. Fui. Agora. Duplo na frente. Relevei. Duplo lá em cima. Ponto e sobe. Duplo lá em cima. Ponto e sobe. Duplo lá em cima. Ponto e sobe. E perdi. Dois. Três. Quatro. Detenido. Segurei. E. Um. Dois. Três. Quatro. Detenido. Segure atrás. De novo. Um. Dois. Três. Quatro. Retenido. Na frente. E de novo. Um. Dois. Três. Quatro. Retenido. Atrás. Abre o joelho. Giovana. Puxa a sua barriga, Giovana. Senão você não consegue fazer força. Puxa a barriguinha. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Soutenido na frente. Desce. E depois que desce. Depois que desce. Plié. Depois que desce. Devemos fazer plié. Não junto. Mas fazemos separado. Esquerda. Vamos lá. Falta andeó. Está muito andedã. Quinta. Preparei. Duplo na frente. Fiquei. Faça rápido a batida. Tá, tá. Fiquei. Frente, trás. Isso. Trás, frente. Fiquei. Trás, frente. Cruza atrás, gente. Frente, trás. Cruza. Isso. Frente, trás. Cruza. E trás, frente. Aí, corre. V. Lá na frente. Relevé. Ficou. Lá para o lado. Relevé. Ficou. Lá para trás. Relevé. Ficou. Lá para o lado. Relevé. Ficou. Começa. Um, dois, três, cinco, quatro. Retenir. Na frente. Abre. Um, dois, três, quatro. Retenir. Atrás. E um, dois. Ficou perto, ficou perto. Retenir. Na frente. E um, dois, três, quatro. Retenir. Atrás. Abre o joelhinho. Levanta a cabeça. Puxa a barriga. Levanta a cabeça. Tatiane. Levanta o queixo. Iris também. Tá muito baixa a cabeça de vocês. Ai, ai, viu? Difícil. Com essa teimosia de postura aí, tá bem complicadinho, viu, gente? Bom, agora vamos para o adágio. Nós vamos fazer, então, o adágio que a gente já está acostumado a fazer. Nós vamos fazer no quarenta e cinco. Fuete. Todo calcanharzinho, tal, tal. Chega mais alto. Voltei. Chega mais alto. Agora, posição é carteira no relevé-lan. Presta atenção. Não falei de envelope, falei? É relevé-lan. Sabe o que é relevé-lan, né? Então, estou aqui. Viro meu calcanhar para o ecartê de rier. E aí, o braço vem aqui embaixo. Quando o pé está embaixo, ó. E vou para o ecartê. Na hora que eu subir, a quarenta e cinco, no ecartê e relevé-lan. Os dois, as duas pernas alinhadas lá na linha diagonal. Fecho atrás. Viro meu calcanhar para a diagonal da frente. Degagei. O braço está no brabá, na preparatória. Aí, ó. Ele vai subindo. Eu vou subindo. Olha para a mãozinha de cima. Mostra bem aquele andeora aqui dessa perna. Tá? E fecha. A quarenta e cinco graus. Fernanda pode fazer noventa sem problema nenhum. Ok? Vamos lá, então? Só isso. Adágio. Quinta. Seis. D, G, 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 Am, L, E, F, U, E, T, E, vai para a segunda. Devagar. Calcanhar. Levante e vai. Levante e vai. Cruza atrás. Levante e fecha. Arraste. Quarenta e cinco. Calcanhar de base. Pouquinho. Levanta pouco. Não levanta muito. Não é uma leveira. Estica. Cresce. Isso, Iris. Fecha. Agora. Vira. Arrasta. E, cartê, derrié. Cabeça na mão da barra. Abre o anteor, Giovana. Mais. Mais o anteor. Isso. Ondinha. Fechei. E, atrás. Virei. Para o E, cartê. Arrasta. Subiu. Cabeça e braço. Olha para a mãozinha. Lá na direção do pulso. Isso, Tatiane. Muito bom. Ondinha. Passa na primeira. Na primeira. E fecha a quinta. Senão fica horrível. E aí, conserta a linha. Podemos ir para a esquerda. Está melhorando esse daí, pelo menos. Vamos lá. Esquerda. E aí, conserta a linha. Preparei. E é um. Subiu. Quarenta e cinco. E vai abrindo para o fuete. E continua. Vai cruzando atrás. Senão ela abre. Isso, Giovana. Segura o fim. Fechei. Isso. Arrastei. E quarenta e cinco. Agora, o calcanhar de base. O corpo alto. Vai subindo o pé. Sobe o pé. Sobe o pé. Olha o braço. Não sobe o braço. E vira o calcanhar para o eca. Arrastei. Quarenta e cinco. Andeora agora. A barriga, barriga. Cabeça, Giovana. Na mão baixa. E fecha o atras. Vira. Um. Só dois para virar. Depois que começa. Subiu. Fica. Encaixa o quadril. Íris. Pontinha. E fechei. Depois virei. Isso. No fim que eu viro. Aqui no terceiro ano não precisa ser assim. Está bem decomposto ainda essas posições. Até que elas fiquem firmes. Grão batemã. Olha o que nós vamos fazer. E batemã. Fechou. E batemã. Fechou. E batemã. Poitê. Mais alto. E fechou. Para o lado. Fechou. Para o lado. Fechou. Plié. Relevé. Passe. Ficou. Fechou. Então ao lado é diferente da frente. Traz é igual. Dois para fora. Um ponteiro. Ao lado. Dois para fora. Um relevé. Passe. Aí gruda. Risca a perna. Quando for virar. Risca a perna. Vira para o outro lado. Não solta o passeiro. Faz força para fechar também. Tá bom? Vira e faz do outro lado. É só isso. Firme os braços. Não balança. Quinta. E fora. Fora. Fecha. De novo. Fora. Fecha. Agora. Fora. Segura o monté. Mais alto. Fora. E fechou. Ao lado. Fora. Fechou. Arrasta. Ráp. Fechou. Olha para a mão. Rana B. Segura. Corpinho para frente. Fecha atrás. Arrasta. Fechou. Devagar. Não leva o quadril. Giovana. Giovana. Quadril para frente. Um. Pontinha. Segura. E um. Isso. Melhor. Ao lado. Um. Olhe o braço. Tati. Não abandona. Outro. Fechei. Olhei para a mão. Rana B. Fiquei. Corra de V. Risca. E vira. Parou, né? Vocês pararam. Eu falei que tinha que virar, não falei? Eu não falei para vocês que tinha que riscar a perna na hora de virar? Então, prepara de novo. Vamos para a esquerda. Seguimos para a esquerda. Prepare o braço. Arrasta. Super bate-mã lá na frente. Velocidade. Não balança o braço. Giovana. Segura o seu corpo. Pelo abdômen. Segura. Isso. Melhora. Arrasta. Ao lado. Baixa o braço. Baixa o braço. Íris. A perna passa atrás do cotovelo. Arra, levei. Abre o joelho. Abre o joelho. Olhe o pé de base. Tati. Ande, ó. E atrás. Fechei. Devagar. Arrasta. Fechei. E arrasta. Controla a ponta. E mais alto. E fechei. E ao lado. Arrasta. E fecha. Atrás da mão. Isso. Agora sim. Íris. Um. Subiu o passeio aberto. Riscou. Riscou. Riscou a perninha. E vira. Isso. Ó, gente. Repetindo pra vocês. É o seguinte. O retirê da escola vaganova, da escola russa, é na frente da perna. Não é do lado da perna. Nem é. Presta atenção. Entre a frente e o lado, existe um lugar. Que não é frente, nem é lado. Seria como se fosse uma diagonal. Que é o que vocês fazem. Ah, ah. Não é aqui, ó. É aqui. Tá vendo? Isso aqui é meu joelho, ó. É aqui. É cruzado. Não é assim lado. E nem é mais ou menos. Não tá nem lá, nem cá. Não. É cruzado mesmo. Ó. Deixa eu ver se aparece aqui no vídeo, ó. O dedo tem que tá em cima do joelho. Cruzado. Calcanhar não, porque ele tá pra frente, tá? Mas ele tá em cima do joelho, ó. Presta atenção. Ó. Tá vendo meu pé? Aqui, ó. Em cima do joelho. Não aqui no joelho, nem pra baixo do joelho. Mas em cima do joelho. Precisa dobrar o joelho. Precisa subir. Entende, gente? Pra ter esse passeio aqui. Senão não tá fazendo passeio coisíssima nenhuma. Então não é aqui, ó. Nem aqui do lado. Mas também não é aqui na curva. É cruzado. Cruzado no joelho. Assim, gente. Como se fosse o número 4. Lógico que não pode passar pra lá. Tá? Não é pra passar também, que daí o joelho abaixa. Tá? O joelho vai erguer, ó. E você vai trazer aqui, pra cima do seu joelho. Não entenderam? Vocês aí, Tatiane e Maria Eduarda. Presta atenção. Porque você não vê, mas tá me escutando muito bem. Então, é cruzado o reti-re. Senão depois, na hora que vocês vão girar pirueta, vocês vão pôr o joelho assim, vocês não vão conseguir girar. Tá? Porque daí o quadril fica desequilibrado. Ele não fica retinho. Quando a gente cruza, os dois ossinhos do quadril ficam iguais, ó. Tá vendo, ó? A calça aqui da tia tá igual. Agora, se eu ponho aqui, isso aqui fica mais alto. Tá vendo? E daí, na hora da pirueta, a gente vai cair pro lado da perna de base. Vai ficar tudo errado. Nosso quadril, ó. Tá vendo a minha mão? Ele tem que ficar assim. Ele não pode ficar assim, ó. No reti-re. Ele tem que ficar assim, tá? Igual. E pra isso, tem que cruzar a perninha, senão não dá certo. Combinado? Agora, vamos pegar a perninha da mão. A gente vai fazer na frente, só frente. Solto a perninha e desço. Como é que eu solto, ó? Presta atenção. Principalmente Giovana, que às vezes dá uns botinhos aí. Olha só. Nós vamos fazer o passeio aqui. Ó, aquele, ó. Tá vendo? Cruzado. Petir recruzado. Fundir, ó. Faz o plié pra pegar o pezinho. Peguei. Vem na frente, ó. Tá vendo? Estico a base. Na hora de soltar, eu tenho que ter um controle, ó. Cresce o corpo. Olha lá, meu pé ficou lá. E aí, ele volta e fecha. Se vira. Não pode cair que nem uma mão que cai do pé, gente. Porque nós estamos fazendo balé. E balé é serviço de gente forte. Não é serviço de gente assim que... Ai, que dói. Ai, nha, nha. Ai, se ficar de nha, nha, não vai conseguir ser bailarina, não. Tá? Depois nós vamos fazer ao lado, ó. Puxei meu retirer, ó. Já é metade do caminho, retirer bom. Aberto, onde é, ó. Peguei no fondue, ó. Da frente agora, eu vou pra segunda, ó. Tá dobrado ainda a minha base. Tá vendo, meninas? Agora que eu vou esticar, ó. Depois que chega. Eu estico e fico puxando aqui, ó. Pã, pã, pã. Na hora de soltar, ó. Presta atenção. Não é isso. Porque daí ela não volta mais. E nem adianta querer subir, que ela não vai subir. Tem que ter o quê? A palavra se chama controle. Tá? Então, eu tô aqui. Fui ali, fui ali. Subi e estiquei. Agora, na hora de soltar, estica bem a sua perna, ó. E controla. Não pense que a ti ficou lá, porque ela vai descer um pouquinho, óbvio. Mas você tem que descer o mínimo que você conseguir. O mínimo. Pra isso, tem que se concentrar, ó. Concentra, estica, faz força e solta o pezinho. Deu pra entender? Deu. Então, vamos. É só frente e lado, tá? A Fer também. Todo mundo fazendo frente e lado devagarzinho. Preparação. Abriu. E um. Bem-vindo pro Ré-T-Ré. Bem aberto. Fó de I. Peguei, levei lá na frente. Agora, fica trabalhando aí. Ré-T-Ré. Dois. Três. Estica a base. Ríris. Cinco. Seis. Soltei. Com controle. Comecei. Devagar. E vem no Ré. De Ré. E fó de I. Peguei. Passa na frente. Ronde. Fica. Dois. Três. Olha pra frente, Giovana. Controlei. Virei. Esquerda. Podemos começar. É o Ré-T-Ré. E quatro. Fó de I. Abre o joelho. Vai lá na frente. Agora fica oito. Estica a base logo. Isso, Iris. Fica lá alongando. E quatro. Cinco. Seis. Agora, no controle. Isso, Iris. Bem. Um. Devei a loupe. Dois. Abre bem o Ré-T-Ré. Isso. Fondi. Peguei. Frente. E rodejando. Agora, vamos tentar ficar. Estica a base, Giovana. Você não está. Você está soltando a base. Por isso que cai pra barra. Ficou. Controla. E fecha. Aí. Ok, meninas. Agora, a gente vai pro centro, tá? Oi, Fer. Tá indo, né? Beijinho, Fer. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Tchau, meninas. Boa aula. Vamos agora, gente, pra nosso centro. Então, o primeiro exercício, nós vamos fazer um adagio, tá? Então, atenção pra fazer força, hein, povo? No controle. Adagio é exercício de controle. Então, ó. Deixa eu achar a musiquinha aqui. E aí. Tem que usar o adagio do centro, da barra, ó. Não tem problema. Vamos com essa música, ó. Presta atenção. Quinta, ó. E aí. Braço. Abriu. Vou fazer grand plié, ó. Na quinta. Vai lá pra baixo. Empurra. Três. Estilo. Elevê. Cruza. Ponta com ponta, ó. Cabeça na frente. Desceu. Agora, o pé da frente. Vira pro lado, ó. Arabeça. Primeiro. Já tira alto. Confonde. Continua costinhas retas. Bá. De. Fure. Grand plié. Vai lá embaixo. A tia não vai fazer por causa do joelho, tá? Mas é grand plié. Agora, primeiro só sobe. Cruza. Olha pra frente. Braço na primeira. Desceu. Vira. Vira. Na hora que subir. Noventa graus. Segura. Costinhas. Seis. Agora. De. Badeiro. Junta. E desce. Também não é um adagio curto até. Só que nós vamos ter que fazer muita força. Um conselho pra vocês. Quando eu vou fazer esse arabesque. Que é um arabesque com a perninha que hoje vai tentar subir no ângulo de noventa graus. Atrás. O que que vocês tem que fazer em primeiro lugar? Estabelecer a base. Porque se a sua base tá vulnerável. Não tá muito esticada. E você também não tá em cima dela. Quando você subir a perna você vai perder o equilíbrio. Tá? Então não adianta estar com as costas num lugar só. Se a perna de base tá frouxa. Ou se você não tá com o peso em cima dela. Então olha só. Presta atenção. Em que momento que você testa isso? Na hora que sobe a perna? Não. Antes. Na hora que você pisar nela. Você já tem que ir parar ela. Entenderam? Então ó. Eu tô aqui. Na quinta. No cruze é o contrário. Aqui ó. Eu vou fazer o arabesque pra lá. Então ó. Daqui o meu braço vai fazer isso aqui ó. Pisei. Quando eu for esticar meu pé de trás. Eu já tenho que estar com o quadril em cima dessa perna aqui ó. Da base. Totalmente. Aí eu posso tirar a perna de trás ó. E ir subindo. E o corpo ficando cada vez mais em cima dessa aqui. Se a perna de base estiver frouxa. O que que vai acontecer quando eu subir na perna? Vai desequilibrar e vai cair da pose. No final. Antes de fechar. De fazer o padeburrer pra trocar de lado. Tem que caber na música. Presta atenção nos meus dedinhos de aspas aqui ó. Tem que caber na música dois tempos. Então é no seis. Eu já vou começar a fazer o fundinho. No sete. Padeburrer no oito. Entenderam? Não pode atrasar. Senão vocês vão acabar fazendo esse acabamento. O apressado e mal feito. E o acabamento é que vai dar força. Então ó. Eu tirei. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Agora gente. Fundinho ó. Cabeça pra cima. Seis. Sete. Soutenir. Braço junto. Padeburrer. Oito. Ok? Tudo isso tem que caber no exercício. Bem distribuído. Vamos lá? Um grand plié. Um equilíbrio no soutenir. E um posé para o primeiro arabesque alto. Fondir pra deburrer. Só isso. Vamos lá. Adagio. Primeira. Quinta. Croisé. Croisé. Giovanna. Vira. De frente. Grand plié. Abre o joelho. Vai. Empurra o chão em volta. Estica. E subiu. Olhou pra mão. Cabeça frente agora. Soutenir. Desceu. Vira. Posse. Vai pra base. Tira o arabesque. Braço baixo. Sobe só a perninha. Base, Giovanna. Base. Fondir. Pá deburrer. E um. Grand plié. Abre os joelhos. Abre os joelhos. Se não, não dá pra fazer. Cadê o braço do grand plié, Tatiane? Eleve. Soutenir. Fica, fica. Braço na primeira. Desceu. Posse. Vira. Arabesque. Os braços bem alongados. Alonga braços. Sobe perna. Fondir agora. Costas. Pá deburrer. Junta. Abre os pés no pá deburrer, Tatiane. Cuidado com o andeor dos pés, tá? Senão fica solto, né? A musculatura para de trabalhar pra fazer a meia ponta. E não pode. Ela tem que trabalhar bem forte. É difícil fazer mesmo com o pé andeor, tá? Nós vamos repetir o adagio. Houve muitos problemas. No grand plié, os joelhos estão fechando do meio pro final. E o segredo é fazer assim, ó. De mi plié. Tá vendo meu cotovelo pro lado? E grand plié. Tá vendo os cotovelos? São os joelhos. Tá? Não pode chegar. No meio vocês abrem. Depois na hora de desce, puro o joelho pra frente. Não sei nem como é que vocês não perdem o equilíbrio. E não tem que ficar que nem gatinho assim. Gatinhando. De tão errado que tá. E na volta? Fecha o joelho pra voltar? Não. Lógico que não. Tem que abrir o joelho pra ir e pra voltar também, gente. Tem que... É esforço, tá, gente? Grand plié não é fácil. Grand plié é uma das coisas mais difíceis do balé. Tá? Bom, aí na hora de fazer o suteni, não é um simples suteni, tem uma coordenação. E essa coordenação não foi boa. O que que eu queria, ó? Eu fiz o grand plié no crozet, ó. Então meu corpo tá cruzado, tá vendo, ó? Cruzado. Todo mundo tá vendo meus dois ombros, porque eu tô olhando no público, ou seja, pra frente. Aí fiz o braço. Fiz o grand plié, ó. Alongei, olhei pra mão, é igual o grand plié da barra. Alongei, só que sem barra. Então os dois braços fazem a mesma coisa. Os dois braços no alongei, temi, ó. Abri meu joelho. Quando eu desço, eu não vou fazer por causa do meu joelho, porque meu joelho tá ficando cada vez pior por causa desses esforços. Mas enfim, vai abrindo mais ainda e vai lá embaixo o braço já vem aqui. Já vem passando, tá? Aí temi, ele tá aqui de novo. Estiquei. Agora o suteni, ó. Eu tenho que fazer um alongei como todo suteni da vida. Todo suteni da vida tem alongei. Não tem jeito. Lá na barra? Aqui também. Corpo pra frente, tá, Giovana? Senão você vai perder o equilíbrio. Você perde o equilíbrio. Tá vendo a tia aqui, ó, de cá me mirando na meia ponta? Peguei... Tá vendo? Eu consigo me mexer e falar tudo sem sair da meia ponta. Por quê? Porque meu corpo tá na frente da perna. Se meu corpo tivesse assim reto, ó, eu ia perder o equilíbrio. Tá? Então fecha a costela e deixa o corpo pra frente, ó. Pra frente. E o braço na primeira, ó. Eu fiz isso. Olhei pra mão. É a preparação. Tá vendo, ó? Deixa eu pôr o meu rosto aqui, ó. Começo aqui. Um, um. Aí o braço vai descendo e eu vou olhar pra frente. Porque é um equilíbrio. É um equilíbrio. Pose, bateu três fotos lá. O fotógrafo, o Elbert, nosso fotógrafo, bateu as três fotos, desce. Aí, desta primeira, já tá preparado, eu viro e o meu braço já aponta. É como se ele apontasse e falasse, vou pra lá desce. Tá? Não pode tá com o braço pra baixo. O braço tem que tá ascendente, do ombro um pouquinho pra cima. Coisa mínima, mas precisa. Pra cima, gente. Entende? A bailarina tá sempre buscando o que tá lá em cima. O que tá lá em cima. Na hora do fondue também, ó. E, ó, na hora do fondue, ao contrário do que todo mundo pensa, eu vou abaixar essa perna, mas eu não vou abaixar. Entende o que eu quero dizer? Você tem que abaixar subindo. E isso vai acontecer com a perna também. Na hora do fondue, ela sobe mais. Ela não desce. Na hora do fondue, a perna do arabesque sobe mais. Entende? E aí que eu posso, depois que eu subir, aí que eu posso fazer o padebo ré. Deu pra entender? Então agora vai lá e faz direito. Ou pelo menos melhor do que foi a primeira vez. Preparo, sete e abriu. Olha pra mão, ó. Um é demi, dois é grama, três é demi, quatro. Olho pra mão, subo, cruzo. Braço equilíbrio. Descendo. Virou. Oponta. Tirou. Arabeza. Sobe mais. Cinco. Sobe, sobe. Seis. Fondis, sobe mais. Procure. Fechou. Grande plie. Vai, abre o joelho e vai. Três. Quatro. Olha na mão. Subo, cruzo Vem o braço na primeira Desce Vira Aponta Levanta a cabeça Começa a subir a perninha Força, sobe mais Fondi, sobe mais E para devorrer Isso, olha para a mão Para devorrer, acaba na ponta, Giovana E por que você está com o queixo assim? Para olhar no celular Não, olha lá para cima Você precisa escutar Com os ouvidos, levanta o queixinho Cuidado, gente, porque é assim Eu quero que vocês evitem duas coisas Quando a gente estiver fazendo essas aulas online Essas aulas do computador Barra celular O que acontece? Não é a mesma coisa que a sala de aula Óbvio, não é A gente não tem o espelho na frente A gente até tem o celular Dá para a gente olhar na câmera Mas não pode Entendeu? Não pode olhar E quando a tia estiver corrigindo Quando eu estou aqui Falando alguma coisa Que eu quero que vocês vejam Quando eu vou ali na minha barra Faço alguma coisa Aí tudo bem Vocês vêm para o celular E ficam olhando para mim Mas quando vocês estão no meio do exercício E eu estou falando com vocês Não é para olhar o celular Vocês não estão me escutando A tia fala tão alto Vocês não conseguem me escutar? Tá? Então só escuta Vocês tem que, gente Fazer esse esforço extra Sabe, gente? Assim Para as coisas andarem bem com a gente Porque senão Quando eu terminar esse negócio de pandemia E for fazer aula na sala de aula Vocês vão estar fazendo aula de baleia assim Assim Entendeu? E não pode Isso aqui tem que ser treinado Essa musculatura perde força Se ela deixar de ser ativada Entende? Do pescoço Do peito Aberto Então quando vocês estiverem lá Longinho Fazendo exercício Imagina Que vocês estão no palco E que é uma dança Porque afinal de contas Vocês não estão estudando Para ser bailarinas Para dançar Não é isso? A gente não estuda aula Para fazer aula Não é isso? A gente faz aula Para dançar Não é isso? Para poder ter Toda a técnica Para dançar A gente não vai fazer aula Para fazer aula Tá? Então A gente vai fazer a aula Quando a professora Estiver olhando Você está aqui Você tem que ficar lá Com a cabeça lá Lá onde é Os lugares do palco mesmo Que a gente olha Para cima Tá? Daí vai fazer frente A cabeça virada Se eu vou fazer lado Ou cabeça na frente Se eu vou fazer atrás A cabeça Fingindo que está Olhando naquela mão Do lado Não é isso? Que a gente aprendeu Lá no estúdio Não foi isso? Que a gente já aprendeu? Então se a gente já aprendeu Onde eu vai olhar A minha cabeça Então a gente tem que fazer Essa cabeça Combinado? Vocês precisam Me ajudar gente Porque senão A quarentena Ela trouxe coisas ruins Mas não foi tão ruim Que nem todo mundo fala Entendeu? Podia ter sido bem pior Já pensou se a gente Pudesse fazer aula Porque não tem computador? Não é isso? Não era pior? Porque olha quanto tempo Está durando Né? A quarentena começou No dia 15 de março Ou seja Amanhã Faz quatro meses Que a gente está Com esse problema Já E não vai acabar Ainda Entende? Vai demorar Mais um pouquinho Então o que Eu sou dessa opinião O que que nós temos? Esse tipo de aula Mas nós não estão conseguindo Fazer aula? Vocês não estão conseguindo Aprender até coisas novas? Então não tem problema É só uma adaptação Entende? Então você está Na sua casa Não tem a parte boa Gente Não precisa pegar o ônibus Nem pegar o carro Nem pegar a bicicleta Nem andar Não precisa sair lá fora Olha só Tem coisas boas Não tem coisas boas? Já pensou se vem aquele Frio do pântano negro Que a gente fica assim Sabe aquele dia de frio Que você não quer sair Nem da sua cama Que dirá do seu quarto Que dirá lá fora? Então E nós vamos estar dentro de casa Então tem as coisas boas Não é verdade? Agora Não pode É começar A entrar nessa coisa Do computador Sabe assim? Assim por causa do problema Que o computador traz Que é Se eu fico longe Eu não vejo a tia Mas na verdade Quando a tia está me corrigindo Eu preciso ver a tia Ou eu preciso ouvir a tia? Só ouvir Não é? Então gente Vocês precisam também Me ajudar nesse sentido Porque toda hora Eu tenho que estar falando Da postura de vocês Porque vocês parecem que esqueceram Que ainda tem Postura Não mudou o balé O balé é tudo igual A tia Simone Entende? Eu não tenho um espelho Também pra me corrigir Nem pra me olhar Mas graças a Deus Eu não olhava quase no espelho mesmo Entendeu? Só quando eu queria corrigir Algo muito específico Então Gente Eu não acho que está ruim Vocês acham que está ruim? Eu não acho Eu acho que ruim Sabe o que é coisa ruim? Ruim é ficar doente Ruim é estar lá no hospital Ou então Alguém que a gente gosta muito Estar doente E esse alguém está no hospital Se a gente está protegido Fazendo balé na nossa casa Exatamente pra ninguém Ir pro hospital Então está ótimo Não é verdade? Não tem nada ruim De fato não tem nada ruim Tá bom? Só que É o que nós temos Então Eu quero que não seja Uma coisa assim Diferente Entende? Além do que ela já é Eu quero que seja Uma aula com o mesmo empenho De quando você estivesse Lá na escola Vocês lembram Quando a gente começou Gente Que o pé escorregava Esse pé da base A gente não conseguia Ficar andeor De jeito nenhum Tinha que ficar Empurrando 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 Lembra? Agora Embora vocês tenham Ainda o problema De andeor Mas já não está igual Já está melhor De tanto vocês empurraram Com o alcanhar Não é que foi O corpo já foi Acostumando E começando a ter mais força Então Então tudo A gente é capaz De vencer Todas as dificuldades Basta que a gente Esteja A palavra é Fazendo esta aula Com seriedade Entende? Com maior empenho Como se você Estivesse lá Ah ti Mas a gente não sabe Nem se a gente Vai dançar No fim do ano Olha só Meninas Não sabe mesmo Mas ninguém Deve fazer balé Para dançar No fim do ano Você tem que fazer balé Para se tornar Uma bailarina Para que Assim que você Vá dançar Você seja Uma ótima Bailarina Dançando Não é isso? Tá? Então vamos supor Se esse ano A gente não conseguir Fazer o nosso espetáculo Ah então Vou ficar fazendo aula Para que? Para ser bailarina Ué Você entrou na escola Para poder dançar No espetáculo? E se a tia Não quisesse Fazer espetáculo? A gente só Ficasse estudando Até o final Aí se formou Daí vocês vão Entrar numa companhia Profissional E vão dançar Entende? Então quer dizer O espetáculo Ele não é obrigatório Ele é uma coisa Bacana Ele é legal Mas a gente Não deve fazer balé Por causa do espetáculo Entenderam? Tá? A gente deve fazer balé Para se tornar Uma ótima bailarina E quando a gente For dançar Seja quando for Aí eu aprendi Melhorei E sei dançar É por esse motivo Não importa Se vai ser Daqui a três meses Ou se eu vou dançar Só daqui uns seis meses Não importa O que importa É que eu vou ter Que estar preparada Não vou? Então eu vou ficar Perdendo tempo Fazendo qualquer aula Fazendo coisa ruim Que não me melhora Em nada E aí quando chegar A hora Como é que eu vou estar? Não é verdade? Então assim como Quando a gente começou Tudo esse negócio De pandemia Ninguém sabia Que ia acontecer isso A gente achou Que ia ser um ano normal Como todo ano é Não é isso? Mas não veio O negócio não aconteceu? Então Quando a gente menos espera Também pode surgir Uma coisa nova De repente descobrir Um remédio Ou uma vacina Sei lá o que E a gente volta A fazer aula E depois vamos dançar Daí vamos dançar Que nem porcaria? Não A gente se preparou bem Então A hora que a gente Tiver que dançar A gente vai estar bem Ok? Por causa disso Então o que que eu quero? Que vocês tenham seriedade Seriedade É agir Na sua casa Como se você Tivesse na escola Tá? Então com a postura Com o mesmo empenho Com a mesma força Ou até mais Combinado? Ótimo Segundo exercício Exercício nosso De giro Hoje o giro Vai ser Na quarta posição De novo Da quarta para a quinta Presta atenção Então ó Nós estamos aqui Entendeu? E vamos fazer assim ó Tande na frente Fecha na frente Fecha Plie nas duas Na hora desse plie Traz o braço Traz o braço Chassê para frente Cuidado para você Não ir com o peso para frente O peso não vai para frente Tá? Vocês que estão marcando aí Já estão fazendo tudo errado O peso fica no meio No meio No final é que eu vou fazer assim ó Braço abriu Fechou Ao lado Na segunda Ao lado Na segunda O braço ó Subiu para o recartê Talonê Talonê Fechei Tudo Braço também Atrás Tande Para fora Tande Para fora Plie Tá vendo o braço? Plie Chassê peso no meio Ó No meio Não vai para trás Agora eu vou para trás Ó Para trás Fechei Ao lado Tande Ao lado Tande Degagei Decartei Devoi de novo Talonê Olha para cima ó Mão de cima Dois Fechei Agora Frente Lembra? Rondejando e virei lá para o outro cruzeiro Isso Pé lá atrás Pliei atrás na quarta Relevé na quarta Desce sem pliei Desce sem pliei Pliei empurro o chão Pirueta Deó Fecha atrás Isso Não terminou Agora eu vou fazer cupê com a de trás Olho para frente Ó Coupê Pá de burré Passa na quinta Tombe na quarta Tombe Lembra? O corpo para frente Não vira de perfil Fique de frente O peso na perna da frente Abre esse braço Ó Abre E junta os dois E vira perueta Tandedão Isso Termina abrindo na segunda Fechei Então recapitulando Tandir na frente São dois Pliei Chassé Transfere Fecha Ao lado dois Dois talones Tandir para trás Tandir para trás Chassé Transfere Fechou Ao lado do Tandir Tandir Dois talones No ecartê Devam Pronto Acabou a primeira parte Degagê frente Rondejando Prepara Pliei na quarta Relevé na quarta Pliei na quarta Pirueta Deó Fechou a quinta Esticou o joelho Coupê Pá deburrer De quinta Para outra quinta Tombe na quarta Tombe na quarta Dobra Solta a frente Isso Abre o braço Pirueta Tandedã E acabou Tá bom? Vamos lá? Tá preparadinhas? Atenção então Vamos lá? Sete Oito Tandir Fechou 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 Pliei braço Chassé Transfere Fechou Fechou Ao lado Olha pra frente Arrasta Fechou Braço Em cima Talonê Duê Quartê Fecha Atrás Fechei Atrás Fechei O braço Pliei Chassé Danie Fechei Ao lado Braço Próxima Segunda Ao lado Abaixo Os ombros Levantei O braço Puxei Puxei Fechei Agora frente Um Ronde Pliei Relevei Pliei Giro Quinta Abre o braço O pé Pá de aburre Quinta Tombe Pirueta Tandedã Quinta Abril Fechou Tá bom Solta aí Vamos fazer a esquerda agora É Vamos fazer separado Tá Faz a direita Depois faz a esquerda Isso Croazê Prepara o braço Sete Abril Oito E Frente Tandia Deora o calcanhar Dois Agora o braço Pliei Olha pra frente Chassê Transfere Olha pra um lado Braço Na segunda Baixa os ombros Gente Braço Em cima Talonê Talonê Fechei Tandi Fechei Tandi Fechei Bracinho Pliei Chassê Transferi Abre o braço Abre o braço Ao lado Fechei Ao lado Fechei O braço Em cima Puxa Puxa Fecha Agora Frente Rodei Rodei Pliei Relevei Pliei De novo Piruê Quinta Abre o braço Coupé Andeu Gente Quinta Tombei Na quarta Braço Cabeça Brateu E abre Abre o braço E feche Isso Por aí Foi melhor hoje Agora Vamos fazer O primeiro Sotê Tá Aqui Vamos fazer Assim E chapé Tanlevé Fechei E chapé Tanlevé Fechei Xanjimã 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 Antrechacatri Estiquei E um E dois Troquei Um E chapé Um Tanlevé Trocou Xanjimã Xanjimã E três E quatro Aí eu faço Um antrechacatri Ou seja Bate atrás Fechou E estica o joelho Na repetição A gente vai fazer Xanjimã Tanlevé Fechei Xanjimã Tanlevé Fechei Xanjimã Não E chapé Agora O xanjimã É anturnã Eu vou virar Um Dois Três Quatro E agora No lugar Do antrechacatri Então ó A gente tá aqui A gente vai fazer E chapé Um tanlevé Fechei Ele tem que dar uma paradinha aqui Só não pode fazer dois pliês Tá gente Então é um plié Um plié Um plié Um plié Um plié Agora Xanjimã Sem virar Sem virar Sem virar Antrechacatri Xanjimã Faz Desculpa Ai a tia tá ficando louca É um antrechacatri E um xanjimã São quatro xanjimãs Um e dois E três E quatro Um antrechacatri No cinco E mais um xanjimã Ai eu começo com a esquerda E um e dois Troquei E um e dois Troquei 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 Antrechacatri Xanjimã Segunda parte E um e dois Troquei E um e dois Troquei Agora vira Vira Anturnã E três E quatro E chapé Bati Fiquei Esse sim Não vai Fazer outra coisa E chapé Bate Abre Bate Troque Estica E começa de novo E chapé Então levei Fechei Chapé simples Um e dois E três E um e dois Virando Chapé Chapé Bati Então bate Abre Bate Troca Estica Ok? Vamos tentar? Vai lá que eu vou ajudando vocês Não é rápido Mas também não é muito lento não Tá gente? Quinta posição Empurra o pezinho Lembra no chão E tenta abrir os calcanhais na hora que desce no plié Abrir os calcanhares que nem um sapinho Vamos lá Atenção Seis, sete e oito E chapé Então levei Fechei E chapé Então levei Fechei Xanjimã 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 Atenção Xanjimã Xanjimã Um e dois E troca Um e dois E troca Xanjimã 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 Atenção Xanjimã Trocou Um e dois Repete E um e dois Troquei Virando, 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 virando Chapé Bati Troquei Um, dois Troca Um, dois Troca Esquerda Vira 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 Chapé Bati No final Eita Não pode ficar na dúvida Ó Vocês tem que fazer um exercício mental assim, ó O exercício mental é assim, ó Presta atenção A gente tem que falar tudo que a gente tem que fazer Na velocidade que a gente tem que fazer Então assim E chapé Fechei E chapé E fechei Xanjimã 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 Ante a chanjimã Trichão Xanjimã E chapé Fechei E chapé Tanjimã Fechei Xanjimã 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 Te chacate Tanjimã Tá chacado Xanjimã Fiquei Agora Fechei Segunda vez Fechei Virando Xanjimã 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 E chapé Bati Fiquei E chapé Tanjimã Fechei E chapé Tanjimã Fechei E virando Virando Xanjimã Xanjimã E chapé Bati Terminei Entenderam? A cabeça falando A gente já sabe Agora isso eu tenho que fazer o que? Na hora que eu estou fazendo o salto A minha cabeça vai falando para as minhas pernas Entendeu? Tudo você tem que ir falando para a perninha Que é para ser rápido Porque assim Quando a gente escuta a tia falar A gente logo percebe o que tem que fazer Mas esse logo Sempre é atrasado Porque é depois do que ela falou E na realidade O que eu estou falando teria que acontecer Junto com o que eu estou falando E não depois Senão fica atrasado Agora a música de salto Prepara quando? Que nem música de adagio é 5 e 6 e 7 e 8 E nananana É assim? O negócio não é rápido? Então a preparação faz Tá certo? Então é 5, 6 e 7 e 8 Começa Tá bom gente? É rápido Então bora para lá Prepara e põe o ouvido para funcionar Conta rápido 4 e saída Vamos lá Atenção Vou colocar E 1 e 2 fechei 1 e 2 fechei E 1 e 2 fechei Virou 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 Deixa o debate Fechou E faz plie Isso Foi melhor Agora pelo menos vocês deram o comando mais rápido Por aí Agora hoje eu vou querer um exercício bem purinho Mas já um pouquinho mais rapidinho Então o solter vai ser assim Assembleia de si 4 e 4 e 4 e depois grissade Tá? Então ó Eu tô aqui com a direita Vai começar hoje Atrás Tá? Vamos fazer assim Croazê para a esquerda Só que com a direita atrás Nós vamos virar e fazer assim Assembleia estica E arrasta Vira o croazê Tá vendo? Plie e vira ao lado Plie e vira ao lado Tá vendo? Eu arrasto Eu abro Não, geio Quando eu fecho No plie O braço vem para preparatório São 4 Agora eu vou fazer assim Glissade Na frente Glissade Atrás Agora o pé da frente É o esquerdo Então eu vou fazer Devan Changer Devan Changer Tá? Então essa é a sequência Então hoje já vamos aprender A fazer assembleia Trocando de croazê Isso se chama Assembleia Epolemã Epole em francês Significa ombros Então epolemã Toda vez que eu estou Com os ombros virados Em relação A minha direção Do espaço Então todo croazê É um epolemã Assim como todo efacê É um epolemã Porque a gente está Na diagonal Entende? Então esse assembleia Não é mais de face Tá vendo? De frente A gente vai estar fazendo ele Nas diagonais Ou seja No epolemã Ok? Então guarda esse nome Epolemã Que significa Estar com os ombros Diagonalizados Entende? Virado para o croazê Então Para fazer o lado direito Eu tenho que sair Com a preparação ao contrário Eu tenho que sair Com o croazê Para a esquerda Croazê Para a esquerda Tá? Aí eu vou fazer O assembleia Ó Quando eu termino Eu estou no croazê direito Porque a direita É a primeira perna Que eu tenho que trabalhar Agora venha de trás Ó Eu arrasto e viro Ao mesmo tempo Eu arrasto e viro Para fechar E arrasta e vira Para fechar Vira seu corpinho Isso Quatro Agora vamos fazer Um glissar de amavan Ou seja Para frente Eu faço plie Arrasto Transfiro logo Fechei O braço É a longeia Quando vai para frente Agora ele vai ser redondinho Quando for para trás Plie Arrasta Fecha Fecha logo Né? Porque glissar de fecha a quinta Abre o braço Plie O braço aqui Ó E a cabeça lá Isso é de face Tá gente? De frente Isso E agora arrasta para cá É virado Mas não é abaixado Viu Giovana? É para cima A cabecinha Aí eu terminei A esquerda Não segue Não Só fica aí O exercício termina aí Depois a gente repete Tá? Então são quatro Assembleias No Epolemã E mais os glissades Anahie Devanchanger Devanchanger Tá bom? Vamos ver Saída lá de trás Assembleia Assembleia Estica E Assembleia Estica Fica aí E arrasta Assembleia Fica E arrasta Assembleia Fica Agora Plie Glissade Esticou Plie Glissade Atrás Esticou Plie Glissade Devanchanger Estica Plie Glissade Devanchanger Estica Isso Vamos assim mais lentinho Aí amanhã Depois da manhã A tia coloca uma música mais rápida Para fazermos isso Tá? A música está rápida Mas a gente vai lendo Então vamos lá Atenção Mesma coisa Para a direita Agora eu vou passar a esquerda na frente Ação Glissade Estica Fica aqui Agora Um Dois Fica Isso Vira Le Le Man Fica Isso Arrasta Abre o bracinho Isso Aí agora Plie Avança Fecha a quinta Fecha a quinta Plie Atrás E fecha a quinta Plie Lado Fecha a quinta Plie Lado Fecha Isso Cuidado com a cabeça exagerada Aí vira a Nabele Né?